Rapaziada, hoje o vídeo de desenho vai ser um pouquinho diferente. Todo mundo já viu aquele meme do não consegue, né? Do Moisés. A gente vai fazer aquela gincana do Silvio Santos aqui. Yes! A clássica, rapaziada. Do raquete. Eu vou falar pro Vitor o que ele tem que desenhar e ele vai ter que falar pra mim o que eu tenho que desenhar, mas a gente não pode ser tão específico, tem que falar, tipo, a forma geométrica e onde mais ou menos está no desenho. E só isso. E eu já tenho o meu aqui na cabeça. Quer começar desenhando? Pode ser, pode ser. Seguinte, evitei. Quero que você faça um retângulo no meio da tela. Tá. Calma aí que eu tava desenhando um homem cagando. Tá. Fez um retângulo? Fiz um retângulo no meio da tela. Agora nesse retângulo, dentro dele... Tá. Dentro do retângulo, um pouco abaixo do meio, eu quero que você trace uma linha. Que vai até o meio? Não. Tem o retângulo. Aí dentro do retângulo, você bota o pincelzinho bem no meio. Tá. Só que mais pra baixo daí. Você vai botar abaixo do meio, vai traçar uma linha. Pra baixo? Horizontal, horizontal. Ah tá, então. Nossa, já mudou tudo, já mudou tudo. Tá. Já fez? Fiz, pô. Tá girada a minha linha. Dos lados do retângulo, de cada lado você vai puxar duas linhas. Horizontais também. Pode ser. É o Jonas o robô? Quase. Nas pontas dessas duas linhas, eu quero que você faça um círculo. Caralho, não é o robô Jonas? E vários circulozinhos em volta. Cinco, se puder. Um círculo com vários circulozinhos na volta? Tá, pera. Isso é uma mão. Já fiz. Tem certeza? Eu te dou mais um tempinho. Não, eu fiz, eu fiz, cara. Assim, mais ou menos, mas eu fiz. Sabe a linha que você passou no meio? Um pouco em cima dela faz um elipse. E aí, nesse elipse, você vai fazer dois retângulos. Tá não, calma, calma. Vou voltar uns passos atrás. Aquela linha que eu fiz na horizontal, era pra ela bater de um lado ao outro do retângulo? Era. É o Bob Esponja. Ah, é o Bob Esponja. Caralho. Quando tu falou o quadrado, eu já pensei que poderia ser o Bob Esponja, cara. Deixa eu ver como é que ficou. Não tá. Mas não tá tão longe. Cara, você mandou um mob, hein, mano? Só que o problema é que se tu tivesse falado, tipo, faz duas linhas perpendiculares, assim, com alguma grossura ali na mão. Não, perpendiculares não, desculpa, paralelos. Perpendiculares ia ser um X. Irmão, eu não sei nem falar perpendiculares. Eu percebi. Sua vez. Agora que vai começar o jogo. Cara, eu tô pensando numa coisa que seja muito fácil, muito tranquila pra ser teu amigo, sabe? Vamos lá. Puta, que pariu. Você consegue, amigão? Tá, ó, vamos começar assim. Uma linha horizontal de um bom tamanho, assim. Tamanho suficiente. Ah, peraí que a minha linha horizontal aqui... Caralho! Vou usar a ferramenta de linha aqui. Agora, define o meio dessa linha horizontal. Tipo, bem no meio, faz um risquinho, assim, só pra baixo, assim. Só um mini risquinho pra baixo, assim, só pra tu definir o meio. Conseguiu? Não tá arriscando a minha tela. Caralho! Acho que eu posso fazer assim. Ah, tá, eu posso segurar o shift só. Aqui. Tá, imagino que seja ali o meio. Agora, pega essa pontinha que tu fez aí, faz um bolsão, assim, tá ligado? Uma curva que vai encaixar lá na ponta da esquerda. É um cabide? Dessa toalhinha. Não! Vamos repetir de novo. Não, não, entendi, entendi. Tá, 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 tá. Acho que é isso. Tipo, um círculo cortado ao meio, tá? Sim, eu acho que sim. Cara, do outro lado agora também, tu vai fazer a mesma coisa. Tu vai pegar da pontinha do meio, vai pra baixo fazendo uma semisfera que vai acabar lá na pontinha da direita. Ah, parece que eu fiz uma cueca com um buraco pro pinto. Tá, eu tô achando que tu fez o contrário do que era pra fazer. Que tá me deixando com medo, porque é uma bolsa pra baixo, tá? Tipo, um círculo. Ah, tá, entendi, entendi. É que eu não sei se eu posso falar, tipo, um sutiã. Não, não, entendi, entendi. Agora entendi. No vídeo você vai ver o que eu tava fazendo. Nossa, eu tô muito triste, cara. Ah, agora tá certo. Agora entendi o que você queria dizer. Dentro, agora, de uma dessas... Bolsões aqui? Bola, é, desses bolsões. Lá em cima, na linha horizontal, tu vai desenhar uma mini dessas bolsinhas, assim. Tá. E aí, na da direita também, a mesma coisa. Tá, tô começando a entender. Parece que eu fiz o ateta olhando de cima. Agora, vai bem no meio, ali, onde tu tava... Onde eu começo, o encontro dos bolsões. Isso, o encontro dos bolsões. Desce até quase o fim dos bolsões. Aham. E agora, desse ponto do meio, quase no fim dos bolsões, tu vai pra horizontal direita. Fiz. Ficou um pouquinho na diagonal, mas isso aí não releva. É, porque agora vai vir uma muito na diagonal. Uma ingriminar diagonal mesmo, pra esquerda. Vai voltar dessa ponta que tu chegou. Entendi, tipo um triângulo. Só que só até a metade dessa linha horizontal que tu fez. Tá, eu tô começando a ver alguma coisa aqui já. Tá, agora tu vai pegar e fazer pra baixo, diagonal pra direita, assim. Bem de leve, assim. Ah, não, calma aí. Como é que nós tá desenhando e não voando no avião? Ah, vai fazer como se fosse uma boca fazendo um biquinho, assim? É, tipo um bicão, assim. Fiz, fiz aqui. Tá aqui. Na ponta esquerda daquele troço horizontal que tu fez no inicião lá, tu vai fazer uma bolinha menor, menor do que os bolsões. Tu vai fazer uma bolinha lá no canto esquerdo, assim. Tá. Agora, tu vai fazer uma curva que vai linkar a ponta de baixo dessa bola que tu acabou de fazer até o meio da parte inferior do bolsão da direita. Peraí, peraí. Eu vou pegar a ponta de baixo da esfera e vou juntar até o meio da linha horizontal. Não. Na parte de baixo do bolsão da direita. Ah, tá. Não identificou nada ainda. Tem alguém muito na minha cabeça, mas eu não quero chutar ainda, tá ligado? Tá, então vamos tentar fazer o seguinte, ó. Agora, naquele mesmo ponto que tu começou essa curva, faz uma reta pra baixo. Se eu errar, acaba? Passa a vez ou não? Não, acho que pode ter tentativas, cara. Não é o Crocker, não, né? Quem que é Crocker? Ah, é o Dexter. É o Dexter. Cara, eu preciso muito saber o que que tu tá fazendo, cara. Isso é horrível. Essa é uma das piores ideias da agonia fazer isso, cara. Eu acho que eu errei as esferinhas de cima e a esfera da esquerda me desmontou 100%. Eu quero muito ver o que que tu fez, cara. Tu fez elas pra cima porque essas outras... Eu falei, faz igual as outras. A bolinha era a orelha? A bolinha da esquerda era a orelha? Era. Barra. Não, eu gostei que eu ainda consegui ver o Dexter nisso aí. Eu achei interessante que eu tava imaginando que tu tava fazendo muito melhor. Se eu conseguir acertar é o que interessa. Já tá pronto aí? Já. Eu quero que você faz um círculo meio achatado, sabe? Tipo, meio formato da terra assim. É o Arnold. Não. É o Steve. Quem é o Steve? Do Family Guy. Em volta do cilindro, do oval, você vai fazer um cilindro. Imagina um retângulo, só que uma das pontas, a de cima, é arredondada, não reta. Tá, pera, 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 pera. Vamos lá. Fiz um oval e agora tem que fazer um cilindro. Em volta dele. O oval é pra ser o topo do cilindro. O oval é pra ficar no meio do cilindro. Como é que eu vou ter um cilindro com um oval no meio? Faz assim, ó. Vamos recomeçar. Faz um cilindro. Tá. Fez o cilindro. Tá, fiz. Agora faz o oval no meio. Tá. Caralho, não tô entendendo o que vai ser isso aqui, cara. Tá vendo a ponta arredondada lá em cima? Você vai fazer uma bolinha em cada ponta. Tá. Dentro do oval, você vai lançar dois riscos. Vertical. Que porra é essa? Falou vertical, né, cara? Vertical. Em pé. Tá, tá parecendo uma lata de lixo. Essa linha vertical eram no topo do cilindro, né? É dentro do oval. Aquele do meio, então. Isso. Cara, que porra. Eu não conheço isso não, cara. Você tá maluco. Você vai puxar duas linhas verticais na mesma linha da reta do cilindro. Tá ligado? Cara, do que que você tá falando? Algum momento deu uma instrução muito ruim. Sabe o mais legal? É que esse é o personagem com menos linha que eu escolhi. Era pra ser o mais fácil. Foca na parte de baixo do cilindro que é reta. Não é reta. A parte de baixo do cilindro, ela obrigatoriamente, nesse ângulo, se eu tô conseguindo ver o topo, eu também tô conseguindo ver ela arredondada. Ah, o cara tá fazendo geométrico. Mas calma aí, calma aí. Vou fazer reta, então, a base do cilindro aqui. Você vai puxar duas linhas pra baixo, na vertical, nas pontas desse cilindro, entendeu? Ah, tá, tá. Como se fossem uns pés, assim. É, só que pode puxar bem mais pra baixo e juntar daí. Vou lá embaixo também fazer outra base. Tá, tipo um outro quadrado, então. Isso, tipo um retângulo embaixo, maior. Cara, isso não parece com nada, cara. Isso não é pra ser o Mickey, né, cara? Não. Graças a Deus. Na teoria, acabou, mais ou menos. Não, não. Não acabou, não. Ele não tá 100% como ele deveria tá, mas era pra dar pra entender o que que é. Cara, não, não dá, não, cara. Tu não deu informação nenhuma de rosto disso aqui, cara. Porque não tem rosto aqui. Você já desenhou o rosto. Olha o que que ficou isso, cara. Não ficou tão ruim, não ficou tão ruim. Acho que o que te pegou foi porque a linha dentro do oval não era pra juntar uma ponta na outra, tá ligado? Isso era o olho. Deixa eu diminuir aqui, então, e visualizar o que que era pra ser. Será pra ser o Bomberman? Cara, não sei que merda é essa, cara. Era pra ser o Finn. Ficou muito ruim. Cara, não é assim a forma do Finn, cara. Mas agora você pode dar o troco. Tá, bora, 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 bora. Não, esse aqui vai ser... Esse aqui vai ser esse. Imagina um copo do Mac, assim. Por que que eu tô te pedindo um formato de copo? Eu poderia te pedir um retângulo que é alto pra cima. Só que ele tem como se fosse uma cinturinha de mulher. Não. Embaixo ele é mais curtinho, a horizontal dele, a linha horizontal dele de baixo. E ele vai abrindo pra cima, assim, igual um copo, tá ligado? Igual a cintura de mulher. Pode ser. Agora, no meio desse copo que tu desenhou, na parede da direita tu vai desenhar uma bolinha saindo assim, não muito grande. Espera, mas a bolinha pra dentro do copo ou pra fora? Pra fora, pra fora. Tá. Pro lado de fora, tu vai desenhar uma bolinha, assim, saindo. Fiz. E no outro lado, mesma coisa. Tu já deve tá pegando aí mais ou menos o que que é essa forma que tu desenhou. Eu acho que eu sei quem que é. Na bolinha da esquerda, que tu acabou de fazer, tu vai bem no meio dele e bem na intersecção. Sim. E supar dentro do copo? Não, pro lado de fora, porra. Bah. Tá, fiz. Agora já não sei mais quem é. Agora a mesma coisa do outro lado. Aham. Ah, tá, tá, tá. Tá, tá começando a fazer sentido na minha cabeça. Agora, bem no meio desse copo, tu vai desenhar uma linha vertical. Tá. Em cima dela, tu vai desenhar um circunflexo, assim. Fiz. Na ponta disso, agora tu vai desenhar um círculo. Aham. Dos dois lados vai ter esses círculos, assim. Embaixo daquela linha vertical, tu dá um espaço de, sei lá, um tiquinho, assim, só. Faz uma linhazinha menor. Faz uma linhazinha menor na horizontal, assim. Aham. Esse aqui tá com muito cara de alguém, mas eu ainda não sei quem é. Na ponta do copo, de cima da esquerda, tu vai clicar nela. E agora, do mesmo tamanho do copo, só que numa diagonal de... É uma linha diagonal pra esquerda, tá? Tu fez pra direita? Não, a primeira eu fiz pra direita. É pra esquerda, aquela. Merda. E a do outro lado, ela faz uma curvinha que vai pra direita e volta pra esquerda, assim. Tá, ela vai... Tá. Aham. E aí, agora, a ponta dessa vai ligar na ponta daquela outra que tu tinha feito. Isso não te lembra nada? Me lembra tudo ao mesmo tempo e nada. Eu imagino que isso aqui é um olho, vou completar um olho. Eu imagino que isso aqui é o nariz, isso é a boca, a orelha e o cabelo. É isso aí? Praticamente. Eu não sei porque que tu ignorou o fato de quando eu falei que aquela linha da direita, ela ia só até a metade de altura daquela outra. Mano, ainda não sei quem que é. Já tá chegando mais próximo, na real. Só que eu não sei porquê, eu te falei que era pro circunflexo alcançar nas bolotas, e tu não fez isso. Tá, é um óculos, então. É. É o Johnny Bravo? É o Johnny Bravo, cara. Eu quero muito que alguém veja isso aí. Alô. Aí, Bilal, seguinte. Eu e o Vitor, a gente tava fazendo desenhos onde um tinha que falar pro outro que tinha que desenhar, e daí tinha que tentar adivinhar o que que era o desenho. Pra saber se ficou bom ou não, você que vai decidir, porque você vai ter que tentar adivinhar o que que é cada coisa. Beleza, beleza, beleza. Puta que pariu. Esse é o mais fácil. É o Bob Esponja? Esse é o Bob Esponja. Tá. Acestou. Caralho. Primeiro não ficou tão ruim. Isso aqui. Mano, meu cérebro não consegue associar que porra é essa, velho. Timmy Turner. Não. Eu sou o Dexter. Terceiro desenho. Esse é impossível. Esse é impossível. Parece... Parece a porra da Boo misturada com o Wazowski. Caralho, vai com o Wazowski, cara. Chuta aí, cara. O que que tu acha? O que que te parece isso? Dica, tá tudo errado. Absolutamente tudo. Não tem nada sério. Puta que pariu. É o personagem principal da Mansão Foster lá. O que que é? É o Finn. O que? Nossa Senhora. Eu falei, cara. Eu falei que tava ruim, cara. Nossa. Ai, eu chorei. E agora vai o último. Primeiro ele começou assim. Ok. Vem alguma coisa na mente assim? Veio um. Qual? O Johnny Bravo. Caralho. O cara é bom. Porra, mandou... O cara é melhor que o Wilde desenhando o negócio, cara. Eu não consigo ver o Johnny Bravo aí, cara. Assim, ó. Chocante o que eu vi, cara. Cancela esse vídeo. Esse vídeo ficou uma merda. FIPE!